O Plano Nacional de Imunização abriu caminho para que o combate à pandemia de coronavírus não seja prejudicado por desavenças de ordem política e eleitoral. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, que se mostrarem eficazes, estarão disponíveis em fevereiro. O governo federal selecionou os grupos prioritários e a imunização será feita em parceria com os governos estaduais. A sensatez finalmente prevaleceu. O surto de bom senso, infelizmente, não contaminou os ministros do Supremo Tribunal Federal que defendem a vacinação obrigatória. O essencial é colocar o imunizante à disposição de todos os brasileiros e intensificar campanhas de esclarecimento dirigidas aos relutantes. Convém lembrar que, se a vacina for eficaz, quem foi imunizado não correrá o risco de ser infectado. Os direitos individuais estão acima da vontade dos ministros. Além do mais, sabe-se que, no Brasil, certas leis são como vacinas. Algumas pegam, outras não. Uma lei da obrigatoriedade tem tudo para não pegar.